As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de novembro. São oferecidas 50 vagas para cada um dos cursos. Para dar mais informações, eu converso com o Cássio Murilo Monteiro, que é diretor do CIEG. Cássio, as inscrições são de graça também? Sim, totalmente gratuito. Não só as inscrições, mas todo o curso. Não tem qualquer custo. E quem pode fazer o curso? Quem já terminou o ensino médio, quem esse ano está cursando o terceiro colegial ou o ano que vem também vai estar cursando o terceiro colegial. E caso ultrapasse o número de inscritos, ultrapasse o número de vagas, terá sorteio dessas vagas? Sim, o sorteio está marcado para o dia 4 de dezembro aqui no CIEG. E qual a documentação necessária para fazer a inscrição? Se quiser vir aqui fazer a inscrição ou fazer em casa, os únicos documentos são o RG e o CPF. E quando começa o curso? Esse curso está previsto o início para fevereiro de 2012. Ok, obrigada pelas informações, Cássio. E os interessados podem fazer as inscrições aqui mesmo no CIEG ou pelo endereço eletrônico mus.ifsudeminas.edu.br. Ana Carolina Negrão para o Jornal TV Sul. Tchau. Tchau. Tchau.